Tudo bom, estamos de volta para mais um vídeo E o vídeo de hoje é mais um da série que eu vou comentar a notícia E graças a Deus, agora temos uma notícia boa Governo de São Paulo acompanha a soltura de araras azuis lear Em área protegida na Bahia Foi aqui pelo site oficial do governo Elas medem cerca de 75 cm, pesam 950 gramas E podem viver em média 50 anos na natureza Não sei não A Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística Participou da soltura de um grupo formado por 9 araras azuis Efetivada no dia 19 de março com sucesso No único habitat natural da espécie no mundo Em uma região da Caatinga, no nordeste da Bahia Seis indivíduos estavam sob cuidado da CEMIL Por meio do núcleo de conservação da fauna No município de Araçoiaba da Serra Enquanto os demais estavam sob utilidade do zoológico de São Paulo Se fosse liberado a todos os criadores amadoristas a criar essa ararinha aqui Com certeza, absoluta, ela sairia lá da lista de extinção Mas, só quem pode criar é a Alemanha Lá na Alemanha, claro que não foi essa arara aí, né? Mas lá na Alemanha pode E o governo brasileiro pegou, né? Um pássaro que foi contrabandeado para a Alemanha E aí, né? Fazer o quê? É um covardão É o Brasil com Z Forte abraço E até o próximo vídeo E aí 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 E aí